Tem início o Diário de Pernambuco TV, que esta semana tem como roteiro o pioneirismo. Na música, uma entrevista com o ícone do blues, Terry. Na Fórmula 1, a história de um piloto recifense. No espaço, a viagem de ida e volta feita pelo chimpanzé Ham, em 1961, que inspirou o novo trabalho do escritor pernambucano José Luiz Passos, que no próximo sábado lança 100 exemplares com páginas e capas costuradas à mão do livro A Órbita de King Kong. Aí me lembrei que a NASA utilizava animais para testar as cápsulas espaciais antes que o primeiro homem tivesse entrado em órbita, e a ideia do livro partiu daí, de uma informação que eu recebi, eu acho que encontrei, talvez na internet, e aí por acaso depois, no Museu de Ciências Naturais, o Museu Espacial, eu acho, perto lá de casa, eu tive a oportunidade de ver uma dessas cápsulas. E era a cápsula justamente usada por um macaco, um chimpanzé, chamado Ham, H-A-M. E em 1961, ele fez um voo suborbital bem sucedido e retornou vivo. A maior parte dos animais morriam nesses testes, ou nunca voltavam, permanecem em órbita, ou então na reentrada eles queimavam. E esse chimpanzé Ham voltou e foi recebido como um herói. E eu sempre achei essa história fantástica, porque até então nenhum ser humano tinha entrado em órbita. Então essa foi a ideia do livrinho A Órbita de King Kong, que eu tive a sorte de publicar por uma editora muito simpática e competente, chamada Quelônio, em São Paulo. A edição é de Bruno Zeny e a produção do livro de Silvia Nastari. E as ilustrações da minha esposa, Raquel Barreto. Ele me passou o texto, o texto que ele tinha escrito, e aí eu li e a gente começou a falar um pouco do que é que seriam as ilustrações, como é que a gente criaria um mundo visual para o texto que ele já tinha escrito. Então a conversa foi em cima do texto que já existia e de uma vontade que era muito antiga, mas o texto aconteceu e daí vieram as ilustrações. Então terminou sendo uma mistura, não tem nada, não tem nenhuma ilustração que tenha sido uma coisa só. Elas têm uma mistura de recorte com desenhos em nanquim, algumas têm uma mistura de aquarela com papel. E a ideia era um pouco também criar texturas diferentes. Era tentar, sabendo que elas iam ser impressas, quer dizer, que iam ficar em duas dimensões, mas tentar ter esse ponto de partida, quer dizer, do texto para uma colagem com a vida, com a profundidade, com a textura, e depois deixar que nesse terceiro estágio elas fossem transformadas em outra coisa. E daí o papel vegetal acho que também deu uma dimensão legal e diferente, e até meio lúdica, né? Eu acho que o livro tem esse aspecto lúdico, que é muito legal. Essa ilustração foi baseada numa foto, justamente da cápsula caindo no oceano, e os paraquedas que se abrem. É bem pequenininho na foto. E aí o que eu adorei da foto é que fica uma coisa quase abstrata. Você tem essa sensação do momento de que uma coisa está acontecendo, mas da mesma maneira que você olha uma paisagem, uma linha do horizonte e aquilo vai de uma coisa muito específica para uma coisa mais abstrata, eu adorei esse momento. E aí essa é uma colagem aqui, ela é um recorte da colagem, inclusive, que tem uma mistura de técnica de aquarela, com papel de desenho técnico, com um pouco de nanquim, e que tenta criar essa ideia da profundidade, e ao mesmo tempo capturar um momento dessa história. Outras imagens, essa daqui, por exemplo, acho que é... Eu passei um bocado de tempo nisso aqui, meio que colecionando e depois organizando várias imagens da época. Uma época em que se tirava muita foto do espaço, um fascínio muito grande com a Terra vista do espaço e os planetas vistos da Terra, e essa ideia de que você pode fotografar, uma coisa que para hoje já é muito banal para a gente, mas que era muito nova e criava um grande fascínio na época. Embora o texto não seja um texto infantil, seja um texto para um público, enfim, adulto ou maduro, mas ele tem uma brincadeira de você falar do macaco que foi para o espaço. Acho que não dá para você não ver, ao mesmo tempo, o humor e a tristeza na história. Aí eu tentei capturar um pouquinho isso aí nas ilustrações. É um livro muito especial do ponto de vista da composição do livro, que ele é feito em linotipo, impresso, digamos, à maneira antiga, sem exemplares, em papel especial, numerados e assinados por mim e pela ilustradora, por Raquel. Então, a história é totalmente verídica, inclusive todos os dados, cifras, números, estatísticas usadas na história, foram retirados dos relatórios da NASA e, inclusive, dos relatórios médicos anterior e posterior ao voo. E foi a partir daí que eu encontrei, eu acho que uma chave diferente de entrada, uma coisa mais pessoal. Embora a narrativa seja muito fiel ao evento histórico, eu permiti que, em certos momentos, Ham, o chimpanzé, pensasse ou falasse. Então, você escuta um pouco a perspectiva interior dele. E me deu vontade de escrever essa história. E, aos poucos, eu fui vendo também uma relação, fui estabelecendo uma relação bem pessoal com o tema por causa da fragilidade do corpo dele dentro do que é essa parafernália aeronáutica. Eu tentei explorar no conto essa vulnerabilidade do chimpanzé, que encontra um certo paralelo com um ano difícil da minha vida, durante o qual eu estava escrevendo o conto e passando por um tratamento de quimioterapia. E, no final do conto, o conto acaba sob essa chave. Porque, no exame médico que fizeram de Ham depois do resgate, viram que ele tinha sofrido, por causa do estresse, uma baixa vertiginosa da imunidade. Então, houve uma espécie de, o que ele chamou de inversão diferencial na contagem dos linfócitos, que é uma situação muito semelhante a quem passa por uma quimioterapia, em que a sua imunidade baixa vertiginosamente. Então, eu, de certa maneira, me identifiquei em Ham e isso me deu até mais vontade e gosto de fazer essa história. Aqui em cima. Pisca o azul. Uma imensa sensação de paz toma conta de mim. Estou no meio de um salto. Pressiono a alavanca. Cede aos poucos o peso no peito. Já não me dói o nariz. O gosto de ferro me dá sede. Pisca o vermelho. Giro lentamente. Tudo gira lentamente. Pressiono a alavanca. A chupeta d'água vazou. Pressiono a alavanca. Uma gota se espalha. É gorda e maleável. Pressiono a alavanca. Pisca o azul. A gota, em vez de baixar, sobe. Faz evoluções lentamente. Pressiono a alavanca. Entra uma luz que dói nos olhos e logo some no arco da janela. Pisca o vermelho. A gota chega ao teto e deixa uma mancha que me lembra xixi. Pressiono a alavanca. Aparece uma pelota de banana. Outras coisas flutuam. Pisca o azul. Um parafuso. Pressiono a alavanca. Um pedaço de plástico do tamanho de uma unha. Pressiono a alavanca. As pontas dos laços de minha roupa são cobras armadas para o bote. Pressiono a alavanca. Pressiono a alavanca. Pisca o vermelho. Pressiono a alavanca. Outra pelota de banana. Mais um gole. As cobras não mordem. Lá fora, a luz é alaranjada. Pressiono a alavanca. Feupas, fiapos, pó, areia. Pressiono a alavanca. Flutuam ao redor. A luz acende um facho que brilha amarelo, feupudo. Pressiono a alavanca. Pisca o azul. Aparece uma bola gigante, manchada de branco. Pressiono a alavanca. Pela janela. Pressiono a alavanca. Ela é azul. Fica tudo azul. Pressiono a alavanca. Pisca o vermelho. Aos poucos, as cobras deitam no meu colo. Outra pelota de banana. Pressiono a alavanca. E as arreatas, o cinto, o assento, voltam a me abraçar com força. Há 60 anos, o piloto nascido na capital pernubucana fazia sua estreia na Fórmula 1 e morria uma semana depois. A ideia de contar essa história do primeiro e único piloto nascido no Nordeste a disputar um grande prêmio de Fórmula 1 é do editor executivo Paulo Guetti. Um dia ele chegou para mim, ele sabe que eu gosto de Fórmula 1 e ele me perguntou, olha, você sabe, tem conhecimento de algum piloto que nasceu no Recife e que disputou um grande prêmio de Fórmula 1 e eu disse, não, não conheço, não. A Fórmula 1 teve, até hoje, desde 1950 até hoje, 31 pilotos brasileiros e desses 31, 21 nasceram no Sudeste. Então, assim, a Fórmula 1, o Nordeste não está no mapa da Fórmula 1 ainda. O pai dele, ele é gerente de um banco e ele precisava, ele ia, ele morava, passava a temporada morando em cidades diferentes. E ele morou quatro anos no Recife. E foi nesse período que ele passou aqui no Recife que ele teve o filho. Falando especificamente dele, mais sobre a figura do Mac Fraser, ele era piloto, costumava participar de corridas de rua. pouco tempo antes do grande prêmio da França, de 1957, ele recebeu um convite de uma equipe que tinha perdido dois dos seus dois pilotos titulares. Foram 15 pilotos que largaram aquela corrida e ele largou em décimo segundo. Na primeira volta, ele tinha subido para a sexta colocação, caiu para sétimo, depois recuperou a sexta posição, ficou em sétimo, então ficou ali no pelotão do meio. Ele não tinha carro para isso e por isso chamou a atenção. Ele teve problemas mecânicos e precisou abandonar. Começou a se especular uma participação do Mac Fraser na Fórmula 1 numa temporada seguinte. E aí, enquanto pensava o que fazer no próximo ano, ele recebeu um convite para disputar uma prova na França também, na semana seguinte. Uma semana depois de fazer sua corrida na Fórmula 1, ele disputou uma corrida de rua na França, Fórmula 2. E aí foi uma corrida desastrosa. Já na segunda volta houve um acidente fatal. A prova continuou e acabou que o Mac Fraser perdeu o controle do carro, saiu da pista, andou ali cerca de 60 metros, capotou o carro algumas vezes. Antes de chegar no hospital, ele morreu. A morte dele fala como era a questão da segurança ou da falta de segurança do automobilismo naquela época. Existia uma média de duas mortes por ano na Fórmula 1. Ele não estava usando cinto de segurança. Ele não tinha proteção nenhuma no cockpit, a pista não tinha uma área de escape como tem hoje em dia, não tinha capacete adequado, muito menos a chamada célula de sobrevivência, que existe hoje em dia nos carros de Fórmula 1. É uma preocupação que começou a surgir muito tarde, desde a morte de Ayrton Senna em 1994. Evidentemente, quando decidiu participar daquela corrida de Fórmula 1 na França, no GP da França, Mac Fraser não tinha a menor noção da importância que aquilo significava para o automobilismo brasileiro, em especial para o automobilismo do Nordeste. É importante dizer que a participação discreta, se é que a gente pode chamar assim, não diminui o feito. É uma história triste, mas que era de certo modo comum, mas eu acho que essa história merecia ser contada. Tudo nasceu do blues. É o que diz Terry Harmonic Bean. Com sete discos lançados, alguns considerados clássicos do gênero, Terry é tido pela crítica especializada como um dos mais importantes nomes da nova safra do blues do Mississippi. How the blues came to me, number one, with 18 brothers and 6 sisters. That's the blues already. My father, Eddie Bean, could have been a famous blues man if he wanted to be. He come along with B.B. King and Albert King and Little Milton and all those guys, which it was a whole bunch of them people. But before B.B. King and them got to be famous men, they went around to all the juke joints and juke houses and played the blues. But people like B.B. King had an idea that he could make a career out of this. And that's how he got started. But my father didn't. He worked in the field still. They just played blues on the weekend. That's how a lot of us got into the blues. Because we heard all this stuff. that's what your parents done. Some of us didn't want to learn. But you heard it so much. Everywhere you went, somebody's playing the blues. That's how I got it. My parents didn't teach me how to play. But I heard it so much. It's a groove. It's a groove. Everybody got it. Everybody has it. But black people have it more. Down in Mississippi, this music that you hear called blues, it's done changed today. But in the beginning, it ain't nothing but African music. They didn't know nothing about harmonica, guitar, piano. They created this music. Black people created this music that was in them. And they created it by connecting with one another. And the music is so powerful that people still trying to do Mississippi stuff today. And this is 2017. They're still doing it. That's how powerful it is. Back in those days, the Delta, the Hill Country, Highway 61, 51, divided it, is used on this side of 51 using the Delta. If you was on this side of it using Hill Country, Northeast Mississippi, the Delta played Open Tuning, Open D, Open E, or Open A, something like that, Open G. and by doing that, you limit to what you can do. Everything is the same. You got about three different kind of ways to play Open Tuning, and that's it. In the Hill Country, they use what they call a natural tuning. The white people call it standard tuning. several different grooves, several, many of them, driving things, not no laid-back stuff, steady energy. It was powerful. It was the dominant blues back then, and it still is. The music has been around for ages. It never made it to Chicago because it was swept under the rug. All this rhythm and blues, all this rap, and all this funk music that you hear, all that come from the blues, but nobody gives the credit to the blues. No. That's why I'm doing what I'm doing. Not only for myself, I'm representing the Mississippi Hill Country Blues that was swept under the rug. So I'm keeping it going. I'm breaking it out now. May I have a wash? May I have a soap? 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 You got to help me, baby. I can feel a whole by myself. My grandfather, Rossie Johnson, always taught us do what you can do. Don't worry about trying to do what somebody else is doing. Because if you can't do what somebody else is doing and you're trying to do it, you're going to lose out on what you can do. so then you lose twice. what but you have a soap? O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!